Na segunda-feira desta semana, o nível do rio Caí começou a subir devido às fortes chuvas na região. Na terça-feira, pela manhã, as águas atingiram a beira do Porto das Laranjeiras, e o nível do rio continuou a crescer. Já à tarde, o rio transbordou e invadiu várias ruas da cidade, intensificando o trabalho do Corpo de Bombeiros, que faz parte da Defesa Civil de Montenegro, juntamente com a Prefeitura Municipal. Nós estamos retirando as pessoas de suas casas, na medida que somos solicitados, com o barco. A gente retira com o barco, leva até um plano seco. A Prefeitura Municipal disponibilizou dois caminhões e uma Kombi. As pessoas são retiradas da sua residência, é colocada na viatura, no caminhão da Prefeitura e é encaminhada para o Parque Centenário. Na segunda-feira, foi feita uma reunião de emergência com a Prefeitura de Montenegro, Secretaria de Obras, Guarda Civil e Corpo de Bombeiros, para definir um plano de emergência para enchente. A gente está com mais ou menos 30 pessoas já no Parque Centenário e está bem organizado, está bem encaminhado. Pelo tamanho do estrago, da chuva, está bem encaminhado a nossa atividade aqui no município. E agora nenhuma vítima? Não, não. Graças a Deus, nenhuma vítima fatal. Nenhuma vítima fatal. As equipes estão trabalhando na beira do rio, estão trabalhando, estão retirando pessoas ainda. Inclusive estão retirando bastante crianças, cadeirantes, já foram retirados dois cadeirantes, né? E estão sendo encaminhados ou para o Parque Centenário ou para a casa de parentes, né? Então o trabalho está bem encaminhado, apesar da grave chuva que assola o nosso município ainda. As solicitações de apoio e deslocamento de famílias podem ser feitas através dos bombeiros, pelo telefone 193. A previsão é que a enchente seja parecida com a de 2014, né? Maior que a do ano passado, parecida com a de 2014. Provavelmente se atinja quase 6 metros, né? Que a de 2007 a gente chegou em 6,40 metros, que foi a grande enchente, a última grande enchente. O nosso aconselho é que as pessoas que moram próximo ao rio e com essa informação que a gente está dando, que está subindo 10 centímetros por hora, faça o cálculo, né? Levanta os móveis e faça o cálculo se é necessário ou não sair de dentro de casa.